Nós falamos muito aqui sobre os games baseados na obra de Tom Clancy, mas e os filmes e séries? Você está por dentro também ou não? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o universo baseado na obra de Tom Clancy e os novos filmes que vão estar chegando aí nesse universo. Beleza? Mas antes, convido você a deixar o like, compartilhar o vídeo aqui nos seus grupos. Pega o link aí, manda lá naquele grupo com seus brothers para poder ajudar na divulgação do vídeo e para poder outras pessoas conhecerem também esse conteúdo. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí para não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays táticas, operações especiais e tudo relacionado aos games de tiro tático, então você está no lugar certo, guerreiro. Beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, eu acho importante dar uma contextualizada aqui antes, né? Já que para quase todos aí a Ubisoft foi a porta de entrada para todo o universo de histórias criadas por Tom Clancy, né? Mas a obra do autor, ela se tornou amplamente conhecida com as adaptações para o cinema, né? Com filmes como Caçada Outubro Vermelho, Jogos Patrióticos, Perigo Real Imediato, A Soma de Todos os Medos e por aí vai, né? Todos esses filmes, eles fazem parte do que a indústria chama do Clancyverse, né? Ou seja, um universo inteiro criado por Tom Clancy com suas próprias motivações políticas, diplomáticas e muito conflito militar, né? Esse é o famoso Clancyverse. Logicamente, esses filmes, por serem em sua maior parte filmes da década de 90, né? É normal que a maior parte dos jovens aí não tenham tido muito acesso, não conheçam, né? E é por isso que passaram a ter contato com esse conteúdo apenas a partir das produções da própria Ubisoft. Pra quem não sabe, esse envolvimento da Ubisoft com o Tom Clancy começou ali por volta de 2000, quando eles compraram um estúdio que foi criado pelo Tom Clancy, que foi o Red Storm Entertainment. Foi criado pelo Tom Clancy, se eu não me engano, em 96. E aí eles fizeram o Rainbow Six, o primeiro, né? Que é de 98. Esse game, ele fez bastante sucesso, chamou a atenção da Ubisoft. A Ubisoft foi lá, comprou o estúdio e, enfim, a partir daí eles começaram a desenvolver vários títulos baseados na obra do escritor, como mais um Rainbow Six com The Division, Splinter Cell e Ghost Recon. Inclusive, o Ghost Recon, o de 2001, foi o primeiro jogo baseado na obra de Tom Clancy já sob a asa aí da Ubisoft, né? Ghost Recon foi o início de todo esse Clancyverse aí. Depois, em 2008, a Ubisoft foi lá e comprou todos os direitos de uso do nome de Tom Clancy pra produção de jogos, livros, filmes, enfim, tudo isso. Claro que quando a Ubisoft adquiriu os direitos sobre praticamente todas as mídias, eles tinham interesse em explorar esse mercado. E aí eu posso citar aqui alguns títulos bem interessantes que eles desenvolveram, como o The Division, o Agent Origins, que foi um curta inspirado aí no universo do The Division e, evidentemente, foi criado pra poder promover o game também, né? Teve o Ghost Recon Alpha, que foi outro curta que serviu pra promover outro game, no caso foi o Ghost Recon Future Soldier, né? Lembrando que esses filmes, eles são curta-metragens, ali de até meia hora. Você encontra todos eles facilmente aqui no YouTube, então se você quiser dar uma olhada lá também depois, corre lá e vê. E, mais recentemente, eles fizeram também o Ghost Recon Wildlands War Reading the Curtain, pra promover o Ghost Recon Wildlands, logicamente, né? Curiosamente, pro Breakpoint, não teve nenhum filme pra promover, infelizmente, eu até pensei que eles iam fazer ali com o John Bernthal, iam usar o John Bernthal ali pra poder fazer mais um curta-metragem, infelizmente, não ocorreu, né? Uma pena. Só lembrando que a Ubisoft, ela já fez vários outros filmes pra poder promover vários outros games deles, né? E tal. Mas aqui, eu tô falando especificamente sobre os filmes que foram produzidos com base no Clancyverse, por isso que eu não citei outros filmes como o do Far Cry, ou... enfim, vários outros aí que eles já fizeram, e que sempre ficam muito bons, diga-se de passagem, né? Em 2017, a Amazon, ela mostrou interesse em distribuir um filme baseado na franquia Splinter Cell, esse filme começou a ser ventilado aí na imprensa e tal, esse filme seria estrelado por Tom Hardy, mas até hoje ele meio que tá meio no limbo, ninguém sabe exatamente o andamento dessa produção, tá um negócio meio esquisito, a gente não sabe praticamente nada dessa produção, além de que ele seria com Tom Hardy, só isso mesmo. Em 2018, a Amazon voltou a entrar numa outra produção do Clancyverse, mas dessa vez não seria um filme, e sim uma série, que no caso seria Jack Ryan. E essa deu muito certo, já teve duas temporadas, a terceira já foi confirmada, né? Fez bastante sucesso, caso não tenham visto ainda, inclusive, recomendo muito que vejam, que tá disponível no Amazon Prime Video, e realmente vale muito a pena dar uma olhada lá. E aí, claro, o sucesso de Jack Ryan fez brilhar aí os olhos dos produtores de Hollywood, né? Sobre as histórias de Tom Clancy novamente, né? E a Amazon, mais uma vez, entrou no projeto de um outro filme, agora é o Sem Remorso, filme baseado em outro livro do escritor, e que tem tudo pra ser outro grande sucesso, vai ter o Michael B. Jordan, né? O cara lá que fez o Pantera, que fez o Quarteto, era o Tocha Humana no Quarteto, fez o Creed também, né? Então, o cara que tá bem em evidência aí, provavelmente vai fazer muito sucesso esse filme. Enquanto isso, a Netflix também tá se movimentando no mesmo sentido aí, já anunciou a produção de uma série animada sobre o Splinter Cell. Inclusive, é importante frisar aqui, que eles mesmos já deixaram muito claro isso, que essa série, ela vai ser direcionada pro público adulto, ok? Eles deixaram bem claro isso durante o anúncio, então fiquem tranquilos, não vai ser nada, tipo, sei lá, três espiãs demais, alguma coisa do tipo, vai ser nada disso não, vai ser uma coisa mais voltada pra uma temática mais adulta mesmo. Não tem data de lançamento, mas já foram encomendadas aí pelo menos duas temporadas, cada uma com oito episódios, então vai ser meio que como se fossem os jogos ali, só que com animações, né? Sem a interatividade dos games, basicamente. Uma outra produção que vai ter o dedo da Netflix é o filme do The Division, que já foi confirmado também, já tem inclusive ator principal, que vai ser o Jake Gyllenhaal, vai estar chegando pra gente aí em 2022. Esse filme já era pra ter saído, na verdade, mas com problema com pandemia e tudo mais, o pessoal trabalhando em casa, acabou atrasando tudo, mas tá confirmado pra 2022, vamos aguardar. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer falando sobre filmes e séries, sobre ações táticas, né? Operações especiais e por aí vai. Inclusive eu vou trazer vídeos aqui falando sobre CLT, sobre Jack Ryan, e sobre esse novo filme do Clancyverse, que é o Sem Remorso, beleza? Então eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema, se já assistiram algum filme do Clancyverse, se já leram algum livro também, né? Comentem aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo tático. Jogar aqui como você tá acostumado a ver, com o nosso squad tático aqui e tudo mais. Se você quiser fazer parte desse squad ou aprender a jogar dessa forma também, então torne-se membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho